Bom dia, galera! Bem-vindos ao quinto dia, nosso quinto dia de plano de artista. E, pra quem ainda não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente tá avisando, o link tá na bio, a gente tá avisando três minutos antes de começar a live, sempre. E o nosso convidado de hoje já chegou, eu vou chamar o Alexandre, e eu tô vendo que os fotógrafos todos estão entrando, né? Eu vou chamar ele, enquanto eu chamo, eu vou avisar pra vocês. O Alexandre é o seguinte, todos os artistas que eu conheço, mentira, não todos, mas a maioria mudou o trabalho depois de assistir uma palestra do Alexandre. Olha ele! Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Adriana? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Perfeito. Alexandre, eu queria primeiro te agradecer. Você tá me ouvindo? Perfeito. Eu queria te agradecer. Fala que eu sou muito fã do seu trabalho, você já sabe, né? E dizer também, tava falando aqui, que muitos artistas falam pra mim que mudaram o trabalho deles a partir de palestras suas, né? A partir de falas suas. Que responsabilidade, hein? Então, eu vou deixar você se apresentar, né? Hoje eu vou ficar mais quieta, você... é tudo seu. Obrigado, meu amor. Bem, boa tarde a todas, todos e todes. Tô muito feliz, Adriana. Muito obrigado. Eu adoro esse formato que a gente não precisa compartilhar a tela, é só conversar. Acho o máximo isso. Adoro. Enfim, eu sou o Alexandre Sequeira, eu moro em Belém do Pará. E essa coisa do plano de artista, eu fiquei só um pouco nervosinho, porque eu morro de medo de achar que a minha experiência possa servir de referência. Porque quando eu olho pra ela, eu percebo como tudo foi acontecendo tão... Enfim, às vezes, sem imaginar que iria acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito legal conversar sobre como, enfim, a vida da gente num plano mais profissional vai acontecendo. Porque eu confesso que, quando eu era um artista jovem, esse espaço nunca era oportunizado a mim. Parece que os artistas não conversam muito sobre o caminho das pedras, enfim. E eu acho isso tão importante. Eu faço muito com meus alunos. Acho que também a academia não é muito afeita a falar sobre circuito. Ela fala muito sobre o processo, mas não fala muito sobre... Mesmo em cursos de bacharelado. Então, te parabenizo, ouviu? Eu vi as anteriores e é maravilhoso. É maravilhoso ver uma Regina Silveira, uma Juliana Notari falando. Então, isso humaniza. Isso também coloca a dimensão do artista, não como aquela criatura iluminada pelo Olimpo, mas sim um trabalhador, um operário da arte. Então, parabéns. Estou feliz de estar aqui. Obrigada. Eu acho que, exatamente, é muito engraçado falar desse plano de artista, porque a grande maioria, não eu não sou artista, mas eu vejo que o trabalho vai te levando um pouco. E cada trabalho vai te levar para um lugar e de uma forma diferente. Então, isso é muito propício de cada artista. Cada artista vai ter esse caminho das pedras. E mesmo se você pode até gostar muito de um artista tentar fazer aquela mesma coisa, você não vai conseguir. É muito personalizado de cada artista. E você tem um trabalho que eu acho incrível, que é esse trabalho de você não saber o trabalho antes. Então, conta um pouco. Conta um pouco. É, isso, Adriana, se eu te falar, eu não sabia. A princípio, os primeiros trabalhos que eu realizei dessa natureza, eles eram feitos de modo muito empírico, como, às vezes, vários processos acontecem. Você percebe lá no meio a natureza do trabalho. Por exemplo, eu lembro que o trabalho disparador foi, mais ou menos, por volta de 2003, que eu estava fazendo. Eu percebia que vendedores de rua, de Belém, que estão sempre nas esquinas vendendo determinado produto, para várias pessoas da cidade, eles eram quase que invisíveis. As pessoas passam e nem olham para aquela pessoa, nem cumprimentam. E eu comecei a encontrar essas pessoas e propunha para eles, se eles queriam um retrato deles. Eu os fotografava, mas depois eu pedia o refugio do material com que eles sobreviviam. Tipo, o vendedor de Jogo do Bicho me dava as aparas de papel. A vendedora de suco de cana me dava o bagaço da cana. E aí eu fazia papéis artesanais com essas aparas e eu reproduzia a imagem deles no papel que foi feito com o insumo, com a matéria com que eles sobrevivem. Aí eu lembro que, na época, eu escrevi num salão no Arte Pará, que na época ainda era separado. Tinha o salão de artes plásticas e o salão de fotografia. E eu escrevi no salão de fotografia e era um papel artesanal e a imagem... Então, isso causou um certo, vamos dizer, um zoom, 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 uma grande questão. Mas como? Isso daqui é uma serigrafia? Mas o trabalho foi premiado. E aí, nessa hora, eu olhei e eu percebi que toda a discussão girava em torno, não sobre a imagem propriamente dita, que era uma imagem fotográfica, era um retrato. O trabalho discutia uma questão fotográfica. Mas apontava, o prêmio, inclusive, dava muita ênfase ao processo, ao, digamos, ao que promoveu aquele trabalho, o encontro. E aí eu olhei e digo, opa, temos uma questão aqui. E logo depois veio o Nazaré do Mocajuba, que também eu fui levado para Nazaré do Mocajuba por um amigo para ir visitar o Festival do Mingau. Ele falou, bora ver o Festival do Mingau, é uma vila que as senhoras fazem mingau de várias frutas e vendem para ganhar dinheirinho para a igreja. Aí eu falei, lindo, vamos, adoro isso. E fiquei encantado. E aí comecei a voltar para Nazaré do Mocajuba, até que, por fim, rolou um edital. Eu escrevi com um projeto mega aberto. Estão querendo falar de uma paixão por um lugar e que era usar a fotografia como linguagem. Mas só. E foi lá, foi lá em Nazaré, convivendo com as pessoas. Quando eles começaram a me solicitar a foto, eu falei, bicho, olha só, eu sempre queria falar de uma relação construída com o lugar e tendo a fotografia como viés. E era exatamente o que estava acontecendo. Eu disse, pô, o trabalho está me apontando. E aí, claro, isso eu estou te dando um percurso de trabalhos que foram muito seminais, assim, mas que era meio que, sinceramente, era o trabalho que me apontava o caminho. Talvez eu tivesse, que aí eu até dou um crédito um pouco, de você se colocar em estado de atenção. Saber que um processo de criação é um jogo. Horas você joga uma questão para o trabalho e horas o trabalho te devolve. Mesmo no ateliê, quando você tem uma imagem para fazer numa gravura, o próprio veio da madeira, quando você começa a fazer a incisão, a própria madeira te diz que não, que aquela imagem tem que ganhar uma outra conformação, porque o veio da madeira está te devolvendo uma questão. Mas, enfim, aí a partir daí eu comecei a olhar com um pouco mais atenção para isso. Eu disse, bem, eu preciso me colocar disponível para o que vem de lá. E eu lembro que eu fui, aí rolou um outro trabalho, foi Meu Mundo Teu, que também era nessa perspectiva aí, já um pouco mais, também com alguns pressupostos, mas o trabalho foi ganhando forma. E aí o mais legal foi quando eu fui fazer mestrado em BH, na UFMG, a minha orientadora era Mabe Betônico, que é um artista consagradíssimo mundialmente por trabalhos que têm uma perspectiva processual. E eu, ainda muito preso, também com medo, aquela coisa, ai, meu Deus, fazer mestrado, dissertação, em poética. E aí eu comecei o trabalho em Lapinha, e eu falava para a Mabe, assim, lá pelo meio já, pô, estou tão angustiado, estou tão angustiado, porque eu não estou vendo o trabalho meio que aparecer. Ela dizia, como assim, Alexandre? Eu não estou entendendo. Eu disse, eu não vejo, não vejo trabalho aparecer. Ela disse, Alexandre, peraí, eu acho que você não está vendo imagem, não é? Imagem física. Mas o que eu quero te dizer é que o teu trabalho é tudo. O teu trabalho está acontecendo há mais de um ano. Olhe para ele, porque o teu trabalho é tudo. Então, nesse ponto, a Mabe foi absolutamente determinante para uma certa construção de um entendimento, e a própria dissertação se debruçou sobre isso, sobre o processo, sobre o acaso, sobre a construção efetivamente partilhada. Então, eu te confesso que é uma construção, hoje eu me sinto bem mais tranquilo, mas ainda dá um friozinho na barriga, porque às vezes eu sou chamado, digamos, por uma ONG para ir lá para tal lugar, eles me pagam passagem, eles me pagam estadia, e aí eu entro num avião, eu digo, gente, e o que é mesmo que eu vou fazer? E eu não sei, porque é o que vai acontecer lá. Às vezes eu ando só com uma mala, meio que parece mala de ilusionista, onde dentro tem lápis de cor, tem tesoura, tem cola, tem fio barbante, tem tudo. Para, tipo, vamos lá, né? Vamos lá e vamos ver o que o destino me oferece. A Regina ontem falou isso muito do risco, né? Do artista se colocar em risco. E é porque, na verdade, seu trabalho é completamente relacional, né? E eu queria também saber como é que você saiu da... Não é sair da fotografia, porque o olhar do fotógrafo sempre vai existir, mas, assim, essa transição da fotografia para o relacional, como é que foi isso? Legal. Até voltando lá para a certeza, tem uma frase que eu adoro, que uma vez o Paulo Reckenhoff me falou. Ele é muito generoso com quem ele convive assim. E eu trabalhei com o Paulo por quatro, cinco anos como assistente curatorial. Então a gente conversava demais. E ele me falava, o grande veneno do artista é o excesso de certeza. Se um artista está com muita certeza, é bom que ele comece a ter um pouco de atenção, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E eu achei aquilo o máximo. Mas, enfim, eu acho, sabe, Adriana? Quando eu olho, tudo que você está perguntando é legal, porque parecem perguntas também que eu faço para mim. Eu acho, como a fotografia veio um pouco depois, por exemplo, eu sou um cara que eu... Eu venho do desenho e da pintura. Eu, desde garoto, meus pais me colocaram em curso de desenho, de pintura. Os primeiros salões que eu participei, inclusive Artes Pará, não eram com fotografia, eram com desenho, até pastel. E aí eu fico pensando que isso tudo estava ali em mim. Uma questão que, mais do que a fotografia, está relacionada à imagem. E a imagem, assim, no sentido até muito alargado, quase que uma imagem deleziana, imagem do pensamento. E eu, por exemplo, depois eu me matriculei em arquitetura para a graduação. Eu fui fazer graduação em arquitetura. Não porque eu queria ser arquiteto, mas porque, na época, 1980, a arquitetura em Belém concentrava todos os artistas. Era lá que estava o Luiz Braga, era lá que estava o Emmanuel Nassar, só para falar dois, mas era um celeiro de artistas, porque o curso de artes ainda era educação artística e habilitação em desenho. E eu disse, não, eu quero me relacionar com artistas. Eu não quero ser professor. Na época, olha só, nem imaginava que eu ia ser professor. E aí eu fui para a arquitetura. Aí, quando acabou a arquitetura, eu fui para São Paulo, morei anos em São Paulo, trabalhando como designer gráfico, em estúdios gráficos. Aí eu comecei a fazer cursos de fotografia voltados ainda para a publicidade, para acompanhar ensaio fotográfico em estúdio, poder dirigir, porque eu trabalhava como diretor de arte. E ali eu comecei a sacar a fotografia e imaginar uma perspectiva da fotografia autoral para mim, enquanto artista visual. E quando eu voltei, por fim, em Belém, no início dos anos 90, no Foto Ativa, com o Miguel Chicaoca, claro, que é um mago das relações, do humanismo, enfim, e dessa questão bem alargada, a fotografia chegou, mas ela já chegou para mim numa perspectiva, vamos dizer assim, parece que o Rubens Fernandes fala de uma fotografia expandida, que não quer só ficar no suporte do papel fotográfico, que quer experimentar no suporte. Então, eu já cheguei na fotografia um pouco olhando para ela como imagem, me encantando, claro, por toda a questão que a fotografia historicamente nos suscita, mas imaginando o produto numa perspectiva um pouco mais expandida. E aí eu acho que o relacional veio nesse bojo, porque já estava ali o espírito meu, que, claro, eu sou muito, muito, muito grato ao que o Miguel me proporcionou, que o Miguel, realmente, quando ele conversa contigo, ele te faz chegar à questão fotográfica, mas ele não começa por ela, ele trata de uma questão que é quase que ontológica, e também o Ripper, e tantos outros, que aí, Cláudio Andujá, Rosa Galditano, a própria Nair Benedito, eu comecei a ver o quanto o trabalho dessas pessoas é potente, porque no seio, entre o clique fotográfico, entre a ideia e o clique, tem uma grande, tem um grande acontecimento ali que dá corpo, né, ao trabalho, então, certamente, eu não estava inventando a roda, eu estava olhando para mestres, que hoje, para a minha grata satisfação, eu convido com eles, eu falo com eles, fui participar do prêmio PRVG, passei uma semana com a Nair, no mesmo hotel, estava lá no café, junto, ela escrevia bilhetinho para mim, que olha, igual um adolescente, eu guardo os bilhetinhos dela, assim, tipo, oi Alexandre, já desci para o café, eu guardo, parece um tesouro, porque, sério, essas figuras, elas estavam comigo antes de eu as conhecer, enfim, são faróis. O Miguel, eu lembro do Miguel, a primeira vez que eu o conheci, ele falou assim, vem cá, vem cá, ele nem perguntou o meu nome, vem cá, vem cá, e eu fui, e ele falou assim, olha para aquilo ali, aí eu fiquei olhando, e eu falei, gente, que pessoa maravilhosa, que fala para você parar para olhar para alguma coisa, né, o Miguel, eu também tenho muito carinho, tá todo mundo aí te mandando beijo, falando que é um privilégio ouvir o Alexandre, pois é, gente, olha, essa pessoa, olha só, essa pessoa que está falando, está falando da Bélgica, é o Edivan Feitosa, um grande jornalista, grande amigo meu, te amo também, Edivan, você é meu, um exemplo para mim, estamos atravessando o Atlântico. Vamos aqui, é maravilhoso, o Alexandre, eu vou ficar quieto, vou deixar ele falar, mas então vamos aqui, então como é que você decidiu, tudo bem, você ainda não pensava em ser professor, teve essa passagem pelo design, e aí, depois? É, eu, por exemplo, em Belém, teve uma experiência muito incrível, quando eu voltei para Belém de São Paulo, eu trabalhei por quase 10 anos, numa fundação estadual, que era uma fundação que trabalhava com arte, para jovens e adolescentes de escolas públicas, municipais ou estaduais, então qualquer criança inscrita numa escola, municipal ou estadual, podia se inscrever num curso de arte gratuito, e ali, efetivamente, Adriana, eu descobri as relações estreitas entre vida e arte, entre criar e viver, ou entre ética e estética, tinha coisas que me surpreendiam, por exemplo, às vezes eu via uma mãe muito humilde chegando, trazendo o filho pela mão, num dia de inscrição, eu olhava, eu dizia, puta, uma situação difícil, mas mesmo assim, a mãe está trazendo o filho para ver, né, aprender alguma coisa em arte, será que ela vai querer algum ofício mais aplicável, tipo uma serigrafia, ou uma marcenaria, ou uma coisa em que tem uma geração, um ofício muito direto no mercado, né, aplicável, e aí, oi, tudo bem, bom dia, você quer escrever seu filho em que curso? Ela dizia, olha, ele adora cantar, então eu queria colocar ele num curso que ele pudesse cantar, para ele ser feliz, olha que coisa linda, nossa, eu ficava assim, eu ficava, eu dizia, gente, que louco, né, porque as pessoas estavam, elas buscavam isso, por uma necessidade que é intrínseca do ser humano, de lidar com o mundo, operar com o mundo, com armas simbólicas, com armas sensíveis, foi muito determinante para mim, para essa questão, que era educativa, sim, mas era numa perspectiva educativa, bem humanizada, bem, e não presa, talvez, a desenhos curriculares, mais definidos, mas é claro que aí, a partir daí, do curro velho, Belém viveu uma experiência, muito forte nos anos 80, de uma série de artistas, entrando na academia, que eram artistas que iam para a academia, que foi um momento muito importante, eu acho que para Belém e para o Brasil, mas Belém, especificamente, um número muito expressivo de artistas, adentraram na academia, com uma perspectiva muito forte, também, que eu acho, sabe, Adriana, que coloco para o papel do artista, a gente via muito Belém, uma produção muito intensa, desde os anos 80, muita gente produzindo e sendo respeitado, mas quase que uma carência de algo que referendasse a essa produção do ponto de vista mais conceitual e teórico, ou até crítico, e a gente via que sempre essa fala vinha de fora, de outros locais, que não do lugar, e a gente percebia, Belém, na verdade, a gente produz e conversa muito nos bares, ter uma relação muito intensa de troca, e a gente percebeu uma carência muito grande desse papel da crítica em Belém. E vários artistas foram para a academia nessa perspectiva de poder também que Belém possa produzir, mas também pensar sobre sua produção, gerar conteúdo, que também é conteúdo simbólico, só que aí é numa produção textual, numa produção mais articulada, com outros saberes, mas que afirma, que referenda. Isso, sem dúvida alguma, eu concordo que isso fundamenta, estrutura muito um lugar. Primeiro, um artista, é preciso hoje um artista produzir e pensar sobre a produção. Tem aquele artista ainda romântico que, ah, ah, não, eu prefiro nem falar, eu prefiro que o meu trabalho fale por mim. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. O artista, ele é demandado a uma série de conexões. Aí vamos colocar aí o livrinho, o manual do artista etc., do Ricardo Basbal, que é maravilhoso, que mostra esse artista, que é um artista plural, que hoje é demandado, a falar com várias esferas, com vários outros saberes sobre o seu trabalho. E eu acho que eu fui muito atrás disso. E vi alguns amigos meus, claro, entrarem na academia e acaba por uma demanda, que é uma demanda bem puxada da academia, acabavam sucumbindo e produzindo menos e se entregando a uma demanda que é uma demanda muito forte da academia. Eu te confesso que eu estou há 27 anos na universidade e não abri mão da condição de criar. As minhas disciplinas são de laboratório de criação, a minha especialização, o meu mestrado e o meu doutorado foram em poéticas. Eu falo do meu processo de criação. Então, isso me atravessa completamente e não sinto nenhum conflito, fora, claro, que o de gestão de agendas, mas, por exemplo, o que eu leio e o que eu estudo para a academia deságua na minha produção e a minha produção, o que eu faço na minha produção alimenta minhas aulas também. Então, me sinto bastante confortável, mas claro que sei, sei que essa é uma escolha e que você, às vezes, tem que afirmar essa condição para não ser engolido por uma demanda natural, às vezes, dessas instâncias que têm suas especificidades. mas eu não abro mão, Adriana, não abro mesmo. Você acha que... É, eu acho óbvio, assim, você tem essa coisa de te pedirem também muitas palestras, né? Não é qualquer artista que foi para o TED, né, gente? Não é. E eu vejo muito que você tem essa facilidade, até por você ter essa abertura, eu não sei se você tem essa abertura já da fala, de contar histórias, e isso também vem um pouco do fotógrafo, eu não sei, dessa contação de histórias. Você sempre contou histórias? Olha, Adriana, meu pai era um contador de histórias daqueles, sabe? Meu pai, por exemplo, tinha piadas que só ele podia contar, porque as pessoas riam não da piada, mas riam de como ele contava a piada. Então, às vezes, quando eu olho para o passado, eu digo, puta, eu nem tive uma relação tão estreita com meu pai, assim, de afeto. E, às vezes, eu me perguntava o que contou do meu pai em mim, porque até fisicamente eu sou muito marcado no... no tipo físico pela família da minha mãe, pelo meu avô materno. Mas quando eu olho isso, eu digo, não, meu pai está em mim, meu pai está em mim. A contação de histórias, um certo humor, uma certa maneira, assim, marota de... E fico muito feliz de eu ter o meu pai em mim, né? E com relação ao TED, sabe? É muito engraçado essa, porque quando eles me convidaram para fazer o TED, eu estava até participando do festival latino-americano, latino-americano de fotografia de São Paulo, do Itaú. E aí, eu estava no hotel, e aí a pessoa pediu para ir no hotel, e aí falou, oi, tudo bem? Eu estou aqui, e eu estou aqui para te convidar para um TED. E isso era, sei lá, 2004, não sei, por aí. E ele percebeu o meu olhar, assim, um olhar perdido no horizonte, aquele olhar de paisagem. Aí ele falou, bem, eu acho que você não sabe o que é TED, né? Aí eu disse, desculpa, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Aí ele me explicou um pouquinho o que era, eu disse, ah, legal, legal, aceito, pá, pá, pá. E aí fui, aquela gravação daquele TED era um TED Mundo, e aconteceu num hotel de selva, lá no Rio Negro, mas lá para o alto. Então, tinha um avião que nos levava para Manaus, depois uma van, a gente pegava na porta do aeroporto e se levava para o porto e tinha lá um lanchão, um barcão, e os palestrantes, que eram 40 palestrantes do mundo todo, iam para esse hotel e a gente passava quatro dias, primeiro só nós, em dinâmicas, e também olhando o aparato, fazendo ensaios de palco. Lá, eu comecei a ficar surtado, porque eu me dei conta do que era o diabo do TED. Eu digo, gente, olha esse aparato, era a grua que passava por aqui, era a câmera que passava e eu, meu Deus, onde eu me meti, onde eu me meti, eu ia para a cama dormir, eu fritava na cama por mais de uma hora de nervoso. E aí, depois, chegam os barcos com a plateia, porque a plateia, ela não é qualquer plateia, são formadores de opinião que se inscrevem para ser a plateia do TED. E era uma plateia de 500 pessoas que vinham do mundo, todos com seus notebooks ligados, seus aparelhinhos, assim, te olhando, olha, foi uma experiência forte, forte mesmo. Mas, enfim, aí eu fui pegando essa mania de falar, mas te confesso que sempre quando começa, nossa, dá um frio na barriga, dá uma coisa, aí depois vai passando um pouco, estou ficando mais abusado. Tá. Não, mas você é sempre chamado também para falar nos festivais, é uma coisa dos seus cursos, acho que essa sua oralidade, ela é bem muito presente, né? E, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você vê de diferença, assim, entre, uma diferença grande, entre, a gente já vai falar também que você tem experiência no exterior, mas qual a diferença grande você vê entre, sei lá, o Pará e São Paulo, que foram os dois lugares, assim, que você ficou mais. Esse é bom, é uma boa pergunta, eu vivi nos dois lugares, eu acho que Belém, por muito tempo, até hoje ainda, eu poderia dizer, o mercado, eu estou falando aqui especificamente nesse nosso campo, né, da arte, o mercado ainda é muito incipiente, então, em relação aos interpessoais, até em processo, trabalhos em processo, os artistas se colocam de modo muito desarmado a trocas de experiência de um trabalho que ainda está em curso. Primeiro, não tem essa coisa de uma demanda de mercado tão urgente e uma competição também, vamos colocar, de mercado. E eu percebo que, mesmo quando eu morei em São Paulo, nos anos 80, 90, essa relação já era presente. Tipo, não abre muito jogo porque o mercado está muito concorrido e o que a pessoa vai saber do que o teu trabalho que ainda está em processo. E eu posso te dizer que Belém, muito, eu acho, muito em função desse mercado que não está estabelecido. É muito fluido, as trocas são muito livres, assim, potentes, e acho que também por um perfil natural. É uma cidade menor, a gente tem uma pegada que é muito do nativo amazônico e até do índio, a gente tem uma herança do índio, dessa coisa do grupo, da prosa, do trocar. Então, os artistas aqui, a gente se reúne, por exemplo, o Foto Ativa, é reunião também, é reunião de maluco para dizer, sabe, olha o trabalho do outro, não, não é nada disso, não, não, o teu trabalho não tem que ir por aí, larga isso, vai para cá, não sei o que. Então, as pessoas trocam muito e isso, para mim, é muito importante. Discutir processo é maravilhoso, é claro que hoje, mesmo em Belém, eu não diria, eu não teria uma ideia romântica de que isso ainda acontece plenamente como era nos anos 80. Não, já retraiu um pouco mais, mas mesmo assim, você precisa ter os teus pares com quem conversar, pessoas com quem você confia, inclusive de ouvir uma negação, uma crítica séria ao teu processo que te promova um desvio. E eu tenho, eu tenho essas interlocuções. Miguel Chicaó, que inclusive um, e dentre outros, né, Armando Sobral, e nomes que nem são da fotografia, são das artes. E para mim, eu acho muito importante. Então, eu acho que Belém e São Paulo gozam de dificuldades e vantagens muito naturais da sua dimensão, da formação de seu povo, né, embora São Paulo seja plural, o seu gigantismo, talvez, inviabilize um pouquinho essas relações mais intensas, né, interpessoais. Mas acho que também tem muita coisa a oferecer. São Paulo, eu amo, eu amo. Como amo o Rio também, como amo o BH. Eu não vou muito para as cidades, é, comparando com outras. Eu vou para saber o que que aquela cidade tem para me dar. Qualquer. Pode ser Nazaré do Mocajuba, qualquer vila vai me fazer meu olhinho brilhar. Eu amo viajar. Eu digo, quando eu saio dali, dali da polícia rodoviária de Belém, eu já estou rindo, rindo, porque eu estou na estrada. Então, estar no mundo para mim, estar na estrada, é lindo demais. E sempre com a câmera, né? Sempre com a câmera, mas sabe que eu estou usando menos. Essa coisa da relação, sabe? Eu viajo, eu tenho viajado muito por aí, até para lugares, eu adoro agora lugares que eu não domino a língua. Então, por exemplo, há trezentos anos atrás, eu fui para o interior do Vietnã, fronteira com a China, que eu ia para uma montanha. E as pessoas mesmo do local diziam, você está indo para um lugar que você vai ter muita dificuldade, você não vai conseguir nem se comunicar. Eu, não, vai dar certo, vai dar certo. Mímica, sorriso, corpo, e aí você começa a aprender a olhar para o corpo, a olhar para as pessoas, a olhar para o olhar do outro, a entender o silêncio do outro. E também, nessas viagens, eu comecei a sacar um certo comportamento que está muito associado ao turismo, de uma esquizofrenia, assim, do registro da imagem que se coloca antes da experiência. A pessoa não está nem querendo experimentar o pôr do sol, a pessoa está querendo fotografar o pôr do sol. E aí eu ficava olhando e aquilo me deixava muito incomodado, muito incomodado. E eu dizia, sabe o que é? Eu não quero ser isso. Eu não quero, e eu não quero essa imagem. Essa imagem daí não me interessa. Então, eu lembro desse pôr do sol, eu estava sentado numa pedra em Santorini, vendo o pôr do sol, que foi um dos pôr do sol mais lindos que eu vi, naquela vilinha lá da ponta que chama a IA. Gente, chegou uma nuvem de turistas, eles gritavam, eles posavam, eles faziam um selfie. Não prende o pôr do sol. O pôr do sol estava nas costas dele e eles estavam de frente para cá, posando por esse selfie. E eu olhei assim, eu digo, caramba, né? Que desvio. Então, eu tenho usado, eu tenho usado a fotografia, a máquina está comigo, mas eu tenho usado agora aparatos menores, que não me identificam, e que eles estão à disposição, quando eu acho que o momento solicita. Caso contrário, eu vou levar a imagem da experiência. E essa eu sei, eu tenho aprendido, que ela segue comigo e eu consigo passar. Tem gente que chora quando eu falo de uma coisa sem mostrar a imagem. Então, está sendo melhor do que a imagem da captura, né? É a imagem do pensamento. É um contador de histórias, né? Talvez. Entendi. E você acha que a fotografia, você acha que a fotografia esconde um pouco? Acho, acho que a fotografia, ela é sempre um jogo, né? Aquela coisa, por exemplo, do Bart, claro que ali ele fala muito especificamente do ato do retrato, mas ele fala que do lado de lá tem dois personagens, do lado daqui tem dois personagens e essas quatro instâncias estão em negociação, né? Do lado de lá o fotografado é o que ele realmente é e o que ele pretende passar para os outros de que ele pode ser através da pose. Do lado daqui é o fotógrafo quem é esta pessoa, quem eu acho que é esta pessoa e quem eu quero que ela seja para o meu trabalho. Então, olha só a quantidade de camadas que estão num jogo permanente. E isso, tudo bem, a gente está falando do retrato, mas todas as escolhas, a fotografia é o enquadramento da escolha. Olhar para uma coisa e recortar e colocar algumas de fora do enquadramento e outras coisas adentro é eleição. Então, sempre será uma interpretação e sempre será incompleta, né? A fotografia, ela tem uma coisa de lindo que ao mesmo tempo que ela traz o rastro, o rastro do que realmente aquilo era concretamente, vamos dizer assim, ao mesmo tempo ela é um signo aberto, ela é sempre incompleta, ela é sempre um rastro, porque ela espera de você que você complete o seu sentido, que o sentido não está todo posto ali. nesse sentido até, sabe, eu acho que a questão da academia, o que eu estudo, Adriana, eu acho que essas coisas, elas chegam a mim e me oferecem muito possibilidade já ao longo do meu processo, eu refleti também, não quanto ao produto propriamente de dito que eu quero fazer, mas as forças que operam nesse jogo, os sentidos da fotografia, o que faz uma pessoa quando se aproxima de mim, o que eventualmente ela pode estar querendo da fotografia. Enfim, todos nós vivemos num mundo ditado por imagens cada vez mais, então ninguém está num mundo de mãos vazias, principalmente se a questão é imagem. Então, seja um pescador ou seja um pós-doutorando da Sorbonne, estamos sempre num jogo de algum nível de interesse por algo que a imagem tem a nos dar. E eu acho que os meus estudos, o que eu leio, eles me chegam como um lastro para que eu possa de alguma maneira refletir sobre essas coisas ao longo do meu processo, sabe? Falando em Sorbonne, você expôs, na verdade, você tem um acervo da Biblioteca de Paris, não é isso? Não, é a Biblioteca Nacional da França. Biblioteca Nacional da França que, imagina, é uma instituição do século XIII. O Brasil ainda não tinha sido descoberto. É incrível, né? Assim, o lastro, né? Ela não tem nenhuma relação com o mercado, sabe, Adriana? Ela tem uma relação com estudo, com tentar dar conta da história da humanidade a partir das imagens. O banco de imagens deles é da história do mundo. Então, isso que eu acho incrível, porque é exatamente isso. O seu trabalho, apesar dele não ser documental, ele documenta... Eu nem sei como explicar isso. É um documento de uma... Seria bobo eu falar emoção, mas de um estado, né? De espírito e que a biblioteca, então, entende isso como um acervo, uma coisa que precisa estar na história da humanidade, né? Como é que se sente nisso tudo? Ah, isso é bem legal. Primeiro, eu fiquei muito confortável, porque eu nem sempre tenho uma relação muito produtiva. Aí, eu vou dizer da minha parte, nem sempre eu atendo da maneira mais necessária às relações mais de mercado. O meu trabalho é de médio e longo prazo, às vezes ele demora para uma demanda natural de galeria. e eu sinto, às vezes, embora tenha galerias, eu sinto que eles são muito condescendentes de entender que o meu trabalho é um pouco mais estendido. Mas, do ponto de vista da Biblioteca Nacional, quando eu vi que era uma coisa, olha, o teu trabalho está indo para um banco de imagens, onde é um banco de imagens que está, inclusive, acima dos humores políticos, digamos, da França. É uma instituição tão estabelecida que não importa ministério, não importa presidência, é um banco que ele quase que é um banco sobre o domínio da humanidade. Então, ter um trabalho bem ali, você diz, ok, talvez aqui seja um dos lugares onde o teu trabalho está mais protegido, né, das forças, dos humores que operam e atravessam também o mercado de arte. Fiquei muito feliz e isso não representa muito também bom deixar bem claro, não representa praticamente nada em termos de financeiros, nada. É um aporte que você sabe que é um deslocamento para uma área do ensino, do estudo, né, da pesquisa e que acho legal nesse ponto. E essa circulação em outras culturas, eu acho que me interessa muito porque é um momento também, por exemplo, em 2018 eu participei de uma bienal em Taiwan, já tiveram vários países que eu, muitos assim, que eu expul, mas por exemplo eu lembro o bienal da Bélgica, a bienal de Havana e é muito legal às vezes quando eu vou você ver uma outra cultura, como ela se relaciona com o teu trabalho e tentar compreender que existe uma dimensão de determinado trabalho que ele alcança uma dimensão universal. Ele transcende a questão eventualmente de um repertório de signos que são locais, vamos dizer assim, que são, que delimitam um corpo de conhecimento que não é talvez acessível a outras culturas e aí você ali você tem uma temperatura do que o teu trabalho pode estar operando. E a fala então nem se fala, nem se fala, a fala nem se fala. Por exemplo, a bienal de Taiwan eram 200 artistas do mundo todo. Aí eles disseram, me mandaram um e-mail, olha, sabe o que é? A gente não não traz artista porque a gente não tem verba. Mas no seu caso, o seu trabalho é a sua fala. Então a gente precisa de você. A gente quer as imagens, mas a gente quer a sua fala. Então nesse sentido a gente vai te trazer. Aí você vai e por exemplo modular esse trabalho que também é outra questão que eu tenho pensado muito. Pensei muito no doutorado, modular o teu trabalho para a narrativa, para a oralidade, um trabalho que se desloca da imagem para a oralidade e transpor isso para uma outra língua. Por exemplo, a minha palestra eu falei tanto em Taiwan como também atravessei para Hong Kong e falei para a Universidade de Hong Kong sobre o trabalho. Falar numa outra língua sobre isso e um TED também, teve um segundo TED que eu fiz que foi em inglês. Falar numa outra língua é um exercício muito curioso porque você não pode fazer um deslocamento conceitual ou simbólico. Não, tem uma outra dobra, tem uma outra... E isso para mim é um exercício bem legal de experimentar essa temperatura da fala. Então você começa a falar numa outra língua e num dado momento você vê uma reação da plateia de apreço e que não é a reação quando isso acontece quando é dito em português. Em português a resposta vem num outro momento. Então é muito legal porque também eu compreendo isso. Meu doutorado eu tratei de autoficção poética que é a matéria que eu trabalho. É autoficção. Eu me aproprio de uma questão, penso nela, enfim, e evoco, evoco e a interpreto numa fala. Mas é como se de certa forma toda a minha experiência vivida ela fosse quase como uma massa meio plástica uma cerâmica em que a cada momento eu posso moldá-la e adequá-la à condição necessária. Então se eu falo para um seminário na Unicamp não é a mesma fala embora seja o mesmo trabalho não é a mesma fala de quando eu falo para a garotada da Maré no Rio de Janeiro. São duas questões embora seja o mesmo trabalho. Então essa é uma questão que me coloca para pensar muito sobre essa matéria. E sobre como colocar. Estão perguntando o que falhou, gente? Eu não sei o que falhou. Estão falando que falhou o áudio. Para mim não falhou não. Ah, tá. Enanda talvez tenha falhado a sua conexão. Mas como a Enanda é de Belém, Enanda, depois do que tu não entendeste liga para mim que eu te falo. Que a gente não vai saber. Pode ir. Olha que honra. Até esqueci que eu ia perguntar. Mas olha, tem uma coisa, Adriana, desculpa, voltando. Você falou uma coisa assim lá da Biblioteca Nacional de uma coisa que é quase que de uma emoção e ao mesmo tempo está na história. Eu acho que aí tem um dado que é bem legal também da gente pensar em geral, no senso comum, a fábula ou o exercício da interpretação, às vezes ele é compreendido de maneira errônea como um desvio ou uma coisa que se distancia da verdade. Quando, de fato, essa questão de uma abordagem mais sensível, talvez ela alcance dimensões da verdade que a narrativa concreta ou dita documental, dita documental entre muitas aspas, se agora dizer que é detentora, é ela quem consegue. E eu acho que é justamente a ficção que nos estrutura, assim, para poder alcançar essa dimensão da verdade. Verdades, às vezes, que estão escondidas numa dobra, numa dobra que não se revela tão facilmente. mas que num gesto de corpo, num silêncio, num olhar, numa dimensão muito delicada que está na experiência humana, a verdade vem e a verdade se apresenta de maneira linda, sublime. Então, eu fico muito atento porque eu venho de uma família, sabe, Nanda? Eu venho de uma família que eu vi desde criança meu pai ou minha mãe chorarem quando estavam preocupados, quando estavam com medo. E eu aprendi tanto com essa família a saber que, às vezes, tem coisas que não é a palavra que vai dizer, mas é o olho, é o corpo. E bem aí tem uma verdade que ela é tão sublime porque ela não é editada, ela vem, ela vem como uma, ela vem como um jorro. E eu acho que bem daí eu olho muito, por exemplo, essa coisa que eu falo de viajar por lugares que não tem a língua, eu acho lindo, eu acho lindo. Eu fiquei num lugar no interior do Peru na casa de uma família de nativos que só falavam queixo. E eu passei um fim de semana em que eu comia com eles, eu dormia na casa deles e a família toda só falava queixo. E no final, na hora de se despedir, eu fiquei parado esperando ele me levarem para o porto, era uma ilha do Titicaca, e a família veio toda, de todos os lados até por trás de mim e todos me abraçaram apertado. Nossa, eu desci para o porto chorando muito, chorando muito porque, gente, eu começo a me dar conta que talvez os lugares onde eu tenho mais problema de comunicação é onde eu domino a língua, porque a gente está esquecendo de olhar para o outro, a gente está esquecendo na verdade de ter uma atenção para a dimensão humana, que eu acho que daí vem uma verdade, só falando daquela questão da petição e da verdade, enfim. Pois é, gente, por isso que Alexandre é o último, porque aí depois todo mundo vai chorar e aí... O que eu ia te perguntar é que eu achei muito legal que você falou assim, o meu trabalho não tem um tempo de mercado, ele tem um tempo mais longo e como é que é isso também? Assim, eu não vou nem falar de paciência, mas esse tempo, que eu acho que também é muito da fotografia e, enfim, falar de tempo em vários sentidos, esse entendimento de tempo, esse... quase como se você fosse realmente um guardião desse tempo e do trabalho. Como é que é esse tempo de mercado e de... Eu procuro ter muito respeito, sabe? Porque eu não menosprezo, eu cumprindo muito bem a dinâmica do mercado. Eu acho que quando você transita pelo mercado, você precisa olhar para ele em que medida você considera que circular nesse território te interessa e, se te interessa, qual é o nível, qual é o nível de relação que você procura estabelecer. Porque também quando você se rende completamente a tua dinâmica toda, o teu processo de criação se rende a partir das bases que estão fora de você, que estão postas lá na frente, porque vamos combinar que a relação de mercado é uma coisa que, numa lógica natural, ela se põe depois do processo criativo. Então, você antecipar a questão e colocar o teu processo criativo totalmente subserviente a essa dinâmica que vem depois, eu acho um pouco preocupante, eu acho muito sério. E aqui, eu queria dizer, eu não estou fazendo um julgamento de valor, eu só estou tentando preservar a natureza de cada uma dessas instâncias e compreender também que, do lado de lá, é uma estrutura que te oferece todo um aporte de divulgação, de circulação, de validação do teu trabalho e que tem um preço isso, que tem uma dinâmica do lado de lá. São profissionais também que precisam viver a tua matéria e essa matéria é que, de certa forma, põe também essa máquina para rodar. Então, eu procuro conversar com as galerias de maneira muito aberta, muito sincera, dizer, olha, se vocês acharem que eu não atendo à dinâmica de vocês, fiquem tranquilas porque eu compreendo que o problema não está em vocês, o problema está no meu processo que não se adequa a uma dinâmica de vocês. Então, estou livre, estou livre para... E, às vezes, eu fecho, sabe, Adriana, às vezes eu fecho, em vez de ser uma galeria que me representa como um todo, eu fecho por projeto. Ah, sim. Eu fecho um contrato que eu digo, vamos lá, essa série daqui, ela tem uma tiragem de 15, tá? Vamos fechar um contrato que eu te dou direito, direito de exclusivo de comercialização a tiragem do 1 ao 7. Ah. E do 8 ao 15, essa tiragem está comigo, eu seguro. Depois, em algum momento, se vocês sentirem que vale, essa outra parte vai. Ou até eu também, se tem um cara lá da Bélgica, que quer, essa pessoa não precisa ir em São Paulo ou no Rio. Tem uma tiragem, claro, que eu comunico com a galeria, olha, acabei de vender o 9.15. Então, eu costumo negociar projetos ou fechados, você tem toda a tiragem, ou metá-metá, onde eu não dou a outra metade para outra galeria, a outra metade fica comigo. porque, às vezes, uma instituição, um museu quer. E o museu não negocia com a galeria, o museu negocia comigo. Entendeu? Enfim, mas é uma coisa que eu acho que cada um tem que ir descobrindo. Também é outra coisa que não conversam sobre isso muito. Então, eu acho que cada artista tem que compreender a sua dinâmica e também tem que olhar para o mercado, não como um monstro, não como uma coisa que está negando, mas também olhar para ele e dizer em que medida me interessa circular por esse território e como. E aí, apresenta as suas bases. Você, é isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Alexandre, que estão perguntando aqui. Gente, é muito comum isso em fotografia, tá? Trabalhar com séries. Algumas galerias trabalham com séries. Porque não tem como você ser, assim, a galeria ter todo o acervo do artista. Ele precisa se locomover. Então, isso é muito comum na fotografia. Quer dizer, não assim de projetos do Alexandre, mas em fotografia geralmente a gente trabalha assim, só para a galera que está aqui. Maravilha. Obrigado, Adriana. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Não. Só todo mundo mandando coração e falando com você. Só isso que tem. Mas, às vezes... Olha, eu acho que eu vou fazer inveja para a inveja de sangalo. Eu vou depois mandar uma mensagem para ela. Eu não sei, o que você acha que foi, assim, fundamental? Você falou algumas coisas, mas na sua carreira, na forma como você levou o seu trabalho, o que você acha que, sei lá, o clique, o que mudou? antes de eu te responder, só queria mandar uma mensagem para uma pessoa. Uma das pessoas que está me mandando o coração é o Lucas Chagas, que é... Quem viu o trabalho de Nazaré do Mocajuba é um menininho que aparece num lençol todo de pokémonzinho, um garotinho. Ele é meu afiliado e hoje ele é um rapaz mais alto que eu e a gente tem uma relação muito próxima. Lucas, lindo ter você aqui, te amo, estamos juntos até o fim. Eu quero... Eu te conheço por foto, Lucas. Então, eu acho, sabe, que a importância, Adriana, se é que tem como falar, porque é tão difícil, porque eu acho que o artista ele se faz de muita coisa, então é muito importante eu ter tido a sorte de vir numa família tão humana que chora junto, que ri junto, que não tem nem pai nem mãe super-herói. Eu sou muito amigo, sou muito grato aos meus amigos, aos meus momentos de ócio criativo, a gente mesmo juntos em Belém, a gente bebe, ri e fuma e tudo que a gente faz é de uma potência criativa, é sempre... Nada é jogado fora. E as minhas experiências profissionais, eu procuro... Eu procuro em todas as minhas experiências, nem as que não foram muito felizes, eu procuro sempre olhar para elas e dizer, bem, talvez essa daqui de tão ruim, o que eu tenho para aprender com isso é tudo que eu não quero vir a ser. Então, muito obrigado por esse aprendizado, porque você me ensinou tudo que eu não quero vir a ser como profissional. Então, eu acho muitas coisas importantes, sabe, Adriana? Muitas coisas. Mas eu acho que a família e os amigos, as interrupções, o Paulo Reitenhoff, as pessoas que estão próximas, a Zé Berquinho Odeto, tanto o Rubens Fernandes, nossa, eu não saberia fechar essa lista. trabalhei na época do Rumos como, como é que se diz, curadora de junto do Paulo Sérgio Duarte, vivi dois anos com o Paulo Sérgio Duarte, Lívia Aquino, nossa, tanto o nome, Roselina Cagawa, Miguel Chicaoca, não sei, Simoneta Pessichet, nossa, ter tanta gente do meu lado e me ensinando o tempo todo. Gente, isso não tem preço, né? E me sinto um sortudo, me sinto um sortudo de ter essas pessoas junto comigo me ensinando. Então, não sei nem, essa lista não fecha, sabe? Porque eu falei tão poucos, tenho até vergonha porque são muito mais. E erros e acertos, o que você acha que foi um grande erro? O que você acha que foi um acerto? Gente, erro, eu acho que eu tenho uma biblioteca de erros, porque erro é a melhor coisa que tem. O erro, a princípio, por exemplo, eu costumo compreender o erro na vida como aquilo que você não espera, né? Aquilo que não estava dentro dos teus planos, mas que é uma resposta da vida. E mesmo no trabalho, no processo de criação, ah, errei, vou jogar fora. Não, olha para o erro. O erro, estou colocando aqui também entre muitas aspas, olha para o que o trabalho te colocou de volta. Eu fiz uma disciplina no mestrado, talvez a minha melhor no mestrado, que era conduzida pela Mabe Petônico, minha orientadora. E a disciplina era estratégias ajudou o fracasso. E ela trabalhava com a potência não do que deu errado, mas do que a gente não esperava. Então, eu acho que os erros, eu hoje, eu até, eu me sinto muito mais confortável de olhar para os erros. Às vezes, quando eu estou angustiado com uma coisa, eu digo, não, calma, calma, porque tudo pode dar errado e essa vai ser uma resposta que eu vou ter que lidar com ela. e é isso, né? E vou ter que reconhecer que não rolou, né? E acertos também, eu acho que os acertos também, eu me sinto um pouco mais desconfiado com acerto, porque acerto, às vezes, ele te coloca muito numa zona de, ah, tudo bem, tudo bem, então vamos lá, vamos seguindo. O erro, ele te coloca um pouco mais num, né? Naquele lugar assim de, ok, vamos lá, então, de revisão, né? E que eu acho que, a meu ver, a vida, ela deveria ser pautada muito por essa perspectiva. Então, o erro, claro, que é uma delícia, né? Porque também levar peia o tempo todo, às vezes, a gente não aguenta, né? Então, tudo bem, é gostoso, a gente respira, né? Ufa, vamos lá. Mas, de certa forma, essa balança, ela tem que estar muito equalizada, porque o que não dá certo é, é, a gente tem que olhar com muita atenção, né? E principalmente o artista, o artista tem que olhar com muita atenção, enfim. É, última pergunta, quer dizer, não, tem duas ainda. O que você diria para você mesmo quando você começou? Uau! quando começou? Se apaixone, se apaixone pelo que você faz, não espere, não espere, não olhe para frente, não olhe lá para frente, ah, eu quero, eu quero vender muito, eu quero, não, eu quero ter muito prazer no que eu faço, eu quero, eu quero nem pensar que o tempo passou, porque o tempo passou, enquanto eu estava fazendo uma coisa que eu nem me dei conta, que o tempo passou. Então, isso, eu acho que é uma chave que mesmo que nada dê certo do ponto de vista mercadológico, vamos colocar assim, vai dar certo do ponto de vista da vida. Você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa em paz com você, porque você está, você está apostando na paixão, você está apostando no que você, no que você acha que te faz feliz. E quando você faz isso, com toda a força, gente, a resposta vem, a resposta vem, no mais, é assim, fique atento para a circulação, às vezes a gente compreende que circulação de uma obra é efetivamente a sua constituição física, aí eu entrei num salão, entrei nisso, entrei naquilo, não, a circulação de um conteúdo simbólico é da cidade de todas as maneiras aqui falando, estamos em pleno trânsito de conteúdos simbólicos, como também, vamos colocar uma coisa, a leitura de portfólio, eu lembro que eu ia para a leitura de portfólio, assim, no início, eu ia para a leitura de portfólio com os trabalhos que eu ia apresentar, e se eram cinco leituras de portfólio, eu ia com cinco CDs, sabe aquela coisa antiga, CD, que, enfim, os mais jovens vão até dizer o que esse velho está falando, mas, enfim, CD de imagens, eu ia com cinco, adesivado em cima, com o nome do projeto, com o meu e-mail, com contatos, eu ia, e quando acabava a leitura de portfólio, eu entregava na mão da pessoa e dizia muito obrigado, se você tiver algum tempo e interesse, esses são outros trabalhos que estão aqui, e depois, lá na frente, eu começava a receber mensagem, me convidando para isso, aquilo, aquilo, o outro, e eu disse, ué, de onde é que isso veio, era isso, às vezes até o CD da pessoa foi bater na mão de outra pessoa, a pessoa dizia, olha, para um outro, olha isso aqui que eu recebi, então, compreenda a circulação desse conteúdo simbólico do teu trabalho de uma maneira muito, né, olhe para isso, você quer ser profissional nessa área, então, olhe para isso, por exemplo, vai criar um Instagram, não te coloca no Instagram deitado na praia pegando o sol e depois uma obra, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, né, mas é um grande trabalho, um Instagram pessoal, Facebook, ok também, eu lembro que eu criei um blog, num dado momento, eu disse, o blog não me dá o espaço que eu preciso, aí eu criei um site, que eu achava que era impossível, e a site não tem dinheiro, quando eu fui ver o valor, eu digo, é completamente viável, aí tem um site, aí agora eu estou sacando que o site tem que ser bilíngue, ou trilíngue, então estou procurando uma pessoa para mudar o formato do site para que tenha duas ou três línguas, ou seja, você vai olhando para a circulação do teu trabalho, mas numa perspectiva ampla, olha para isso, olha para isso como o mercado circula, como o mercado opera, por exemplo, chamar uma pessoa da academia para olhar o teu trabalho, pedir um texto crítico, e isso é conteúdo simbólico em circulação, a pessoa escreveu um artigo, o artigo foi para tal lugar, quando vê um seminário está te chamando, entendeu? Não compreenda uma única via, compreenda que a circulação de conteúdo, ela segue quase que numa condição rizomática, e fique atenta para ela, enfim. Maravilhoso, maravilhoso, então eu ia falar para você dar uma dica última para os artistas jovens, mas tem mais alguma dica? Eu acho que isso, a paixão, a paixão é tudo, a paixão é tudo, gente que não tem paixão, gente que não tem paixão vai acabar cedo, porque a gente fica às vezes tendo paixão por coisas que a gente não tem o domínio, às vezes a gente luta contra o tempo, contra a ruga, contra não sei o que, e isso a gente sabe quem é que vai ganhar esse jogo, mas quando você tem uma paixão que está bem lá dentro de você, você fica um Paulo Trambo, você fica uma Fernanda Montenegro, você fica uma Natália Timber, uma Laura Cardoso, apaixonados até o fim, até o fim, porque o que você ama e o que mais te faz bem está bem lá dentro de você, então olhe para esse, olhe para esse, porque bem aí está o tesouro. Você vira bruxo, né? Vira bruxo, vira bruxo, inclusive, alcança a tão chamada, a tão almejada vida pós-morte, por exemplo, quando eu entrei pela primeira vez para ver o David, Michelangelo, a sala era uma convulsão, eram dezenas de pessoas que rodavam em volta, completamente extasiadas, e aí eu fiquei olhando, eu digo, gente, um cara que morreu, né? Há 500 anos atrás, e esse cara está vivo nessa sala, movendo, ativando dezenas de pessoas, vida pós-morte, existe sim, só que numa perspectiva simbólica, se você faz coisas que dizem respeito ao mundo, querido, você vai seguir, mas se você faz coisas que são só para você, o teu tempo é até a última pá de cal que jogarem na tua sepultura, fim. E a vida pós-morte segue para quem olha nessa dimensão, eu creio, isso me faz bem, me faz pelo menos compreender o que eu vou fazer com essa minha passagem por esse plano aqui, então que seja uma coisa que fique de alguma maneira para alguém. Olha só, está todo mundo aqui, é muito coração, é muito amor, é muito amor, todo mundo querendo uma ligação do Alexandre, agora que você falou que pode ligar, todo mundo querendo te ligar. É isso, Alexandre, é muito bom falar com você, assim, eu não tenho nem palavras, eu acho maravilhoso, essa coisa da fala, da gente... Eu que te agradeço, Adriana, é lindo, e esse formato que você está fazendo é tudo, é muito legal, faz de mais gente, tudo que as pessoas precisam é ouvir sobre processo, diz que a pessoa não vai partilhar nenhuma tela, a gente precisa conversar, a gente precisa conversar, né? Obrigado, ouviu? Obrigado. Obrigada a você, e... Ah, não sei, muito obrigada, um beijo no seu coração, quero ir para... Eu quero ir para Belém parar para te abraçar, né, fisicamente. Adriana, minha casa é uma residência artística, vem para cá que você fica aqui. Eu vou, eu vou. Tá bom? Tá legal. Assim que acabar isso, um beijo, muito obrigada. Beijo. Obrigado, e obrigado a todas, todos e todes, lindo ver esses corações subindo, é... Uma delícia, obrigado. Se tem algum prêmio disso tudo, esse é o prêmio, tá? Sigo feliz. Beijo, Alexandre, obrigada.